Passo então a chamar o item de número 7, que trata do processo 48.500.0034.56.2016-92, cujo assunto é pedido de alteração dos coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para a geração de energia elétrica referente às usinas hidrelétricas Paulo Afonso IV e Apolônio Salles, concedidas à Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chesf. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Informo que há dois pedidos de sustentação oral para o item. Bom, antes da leitura do voto, cumprimento o deputado federal de Pernambuco, Augusto Coutinho, que se faz presente aqui na deliberação. E por meio das resoluções 88 e 89, ambas de 2001, são definidos os coeficientes de distribuição da compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para a geração de energia elétrica das usinas hidrelétricas de Paulo Afonso IV e Apolônio Salles, bem como os coeficientes de ganho de energia referentes à cascata do Rio São Francisco. A resolução homologatória 1.156, de 2011, altera o coeficiente de ganho de energia da cascata já vista à inserção da UHE Alto Fêmeas, localizada na bacia do Rio São Francisco. E pela carta de 29 de janeiro de 2009, a Prefeitura Municipal de Jatobá solicitou alterar os coeficientes relativos da UHE Apolônio Paulo Afonso IV, argumentando que o reservatório do empreendimento estaria interligado ao da UHE Apolônio Salles. Após a instrução processual, a diretoria da ANEL homologou os percentuais das áreas inundadas pelo reservatório da usina de Paulo Afonso IV e da usina de Apolônio Salles, conhecida como Mochotó, e os coeficientes de repasse por regularização à montante da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, para cálculo do rateio da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos para geração de energia elétrica. E a decisão foi materializada na resolução homologatória 1.276, de 2011. Ocorre que os efeitos da resolução foram suspensos por decisão judicial. E a Superintendência, então, de Concessões de Autorização de Geração, mediante nota técnica 590, de 2016, analisou tecnicamente a alteração dos coeficientes de distribuição dos recursos da compensação financeira relativa à exploração da usina de Paulo Afonso IV e da usina de Apolônio Salles. E em atenção aos princípios do contraditório da ampla defesa, a SCG, por meio do ofício nº 966, de 19 de agosto de 2016, informou aos municípios de Paulo Afonso e Glória, no estado da Bahia, Delmiro Gouveia e Pareconha, no estado de Alagoas, e Jatobá e Petrolândia, no estado de Pernambuco, quanto à possibilidade de revisão dos coeficientes de distribuição da compensação financeira das usinas de Paulo Afonso IV e Apolônio Salles. A Superintendência ofereceu 10 dias para manifestação técnica preliminar. Em 26 de agosto de 2016, foi publicado aviso para tornar pública a proposta de alterar os coeficientes de distribuição da compensação financeira das usinas e dos coeficientes de distribuição por ganho de regularização da cascata do Rio São Francisco, bem como notificar os respectivos beneficiários quanto ao prazo de até 10 dias para manifestação técnica preliminar. Registra-se que apenas o município de Glória, na Bahia, e o de Jatobá, em Pernambuco, apresentaram manifestação em 14 e 15 de setembro de 2016, respectivamente, ambas favoráveis à proposta de alteração apresentada pela Superintendência. E, após o exame das manifestações recebidas, a ICG, então, exarou a nota técnica 684, de 28 de setembro de 2016, complementando a análise do caso. E, em 3 de outubro de 2016, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E, por ato de liberalidade da relatoria, haja vista a relevância do tema, essa relatoria, por intermédio do ofício 367, de 18 de outubro de 2016, informou às municipalidades interessadas que o processo seria submetido à deliberação por essa diretoria em 22 de novembro de 2016. E, consoante previsto na norma de organização anel número 18, aprovada pela resolução 698, de 2015, a pauta daquela reunião pública ordinária foi divulgada em 18 de novembro, sexta-feira, e a desta, 16 de fevereiro, quinta-feira. A gente mudou aqui o momento de divulgação da pauta, ou seja, ganhou-se mais prazo para os agentes se programarem. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e o processo foi levado, então, a julgamento na 44ª reunião pública ordinária, em 22 de novembro. Todavia, foi retirado de pauta para melhor avaliação dos fatos, tendo em vista as sustentações orais apresentadas pela senhora Priscila Damásio Simões, representante do município de Jatobá, e pelo senhor Flávio Henrique Magalhães Lima, representante da Prefeitura Municipal de Paulo Afonso. Em 1º de fevereiro de 2017, essa reatoria reuniu-se com o deputado federal Mário Negro Monte Júnior, com os senhores David Souza Cavalcante, prefeito do município de Glória, e com o senhor Flávio Ricardo Queiroz, da Controladoria Municipal de Glória, bem como com o senhor Felipe Lacerda e com o senhor Itamar Vargas, ambos representantes da Prefeitura de Jatobá. E, assim, após reexame dos fatos e do direito envolvido no caso, retoma-se o julgamento dos autos, é o relatório. Convido, primeiramente, o senhor Flávio Ricardo, representando a Prefeitura de Glória, na Bahia, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, senhores diretores, senhor procurador, demais presentes. Meu nome é Flávio, representante do município de Glória, no estado da Bahia. Vou fazer algumas considerações aqui sobre o processo que tramita nessa casa, um processo um tanto extenso, porém, vamos tentar aqui sintetizar nesse curto tempo que temos. Vamos desiniciar pelos fatos históricos lá do município. De acordo com o Comitê de Barragens, Brasileiro de Barragens, as obras civis da barragem Apolão de Salles, Mochotó, foram iniciadas em 1971 e concluídas em 1974. Segundo o mesmo comitê, a viabilização do empreendimento foi possível em face do deslocamento forçado da população da cidade de Glória para um núcleo urbano construído, pois o antigo município foi inundado com a formação do reservatório de Apolão de Salles. Portanto, urge que se reconheça a exploração da energia elétrica a partir da usina hidrelétrica de Apolão de Salles, Mochotó, provocou externalidades negativas no sistema social, ambiental e econômico para o núcleo urbano do município de Glória. A seguir, nós apresentamos algumas informações sobre o sistema extravasor da usina hidrelétrica de Apolão Afonso 4. Ao se projetar a barragem de Apolão Afonso 4, verificou-se que devido principalmente às características torrenciais do rio Mochotó, afluente pela margem esquerda do rio São Francisco na região de Apolão Afonso, descarga de até 10.000 m³ por segundo em hidrógrafas de cheia de pequenos volumes. Poderiam se somar ao pico de cheia afluente ao reservatório de Mochotó. Como essa condição excepcional não havia sido considerada no projeto da barragem de Apolão Afonso, o vertedouro de Mochotó foi dimensionado para a mesma descarga de projeto da barragem das usinas Apolão Afonso 1, 2 e 3. Para garantir o escoamento da cheia máxima possível, o canal de adução entre os reservatórios de Mochotó e de Apolão Afonso 4 foi ampliado para permitir o fluxo adicional de 10.000 m³ por segundo, garantindo, por sua vez, também o simultâneo escoamento da possível cheia gerada na bacia do rio Mochotó, sendo projetado e construído um vertedouro de 10.000 m³ por segundo de capacidade na barragem de Apolão Afonso 4. Diante dos dados técnicos traduzidos ao Comitê Brasileiro de Barragem acerca da construção da usina de Apolão Afonso 4, o qual em seu projeto básico se configurou que o sistema extravasor da usina hidrelétrica de Apolão Afonso 4 teve como premissa o controle da cheia na barragem de Apolão de Sales, em vista de que o vertedouro desta não for projetado para a máxima cheia possível, através da soma das incrementais do rio Mochotó, não se pode negar que a regulação dos níveis operacionais do reservatório de Mochotó se produz de forma integrada com a regulação da geração de energia pela usina de Apolão Afonso 4, o que, na gênese de seu projeto, as duas usinas hidrelétricas, Apolão e Sales e Apolão Afonso 4, se valem de um reservatório único. A seguir, a gente tenta demonstrar aqui, através de dois gráficos, a relação da vazão de PA4 com os níveis operacionais. Bem, a relação interdependente dos empreendimentos supracitados fica constatada quando se analisa as variações dos níveis operacionais dos reservatórios de Apolão de Sales, em face das oscilações de produção de energia elétrica e sua consequente variação na variação turbinada desencadeada pela usina de Apolão Afonso 4, conforme demonstrado no dia 1º de janeiro de 2014. Em inspeção ao controle de vazão, no gráfico 1, constata-se que, a 1 hora e 30 minutos, houve uma redução da ordem de 200 m³ por segundo de vazão turbinada na usina de Apolão Afonso, pois sua vazão de saída foi reduzida de 1.100 para 900 m³ por segundo. Nesse instante, não havia defluência na usina Apolão de Sales, como se retira do mesmo gráfico demonstrado. Observa que, a partir da diminuição da vazão turbinada em Apolão Afonso 4, notadamente se atesta a consequência no controle operacional do reservatório de Machotó, observamos aí no gráfico 2, pois percebe-se a tendência à elevação da cota operacional daquele reservatório. Importante destacar que a cota operacional do reservatório de Machotó foi sensivelmente elevada por influência de apenas 200 m³ por segundo na vazão turbinada de Apolão Afonso 4. Dos dados plotados em ambos os gráficos 1 e 2, verifica-se, indubitavelmente, que no horário entre as 9 horas e 55 minutos e 12 horas e 25 minutos, a usina Machotó liberou uma defluência de 280 m³ por segundo para a manutenção dos níveis operacionais da barragem da Almir Gouveia, esta responsável por alimentar os adutores das usinas Paulo Afonso 1, 2 e 3. O impacto dessa pequena defluência de Machotó, 280 m³, como falei anteriormente, teve consequências na variação dos níveis operacionais conjugados das usinas Paulo Afonso 4 e Machotó. Observa-se que na usina Paulo Afonso 4, lá no gráfico 2, se confirma que a cota operacional sofreu diminuição e, sem dúvida alguma, está confirmado que existe a interdependência operacional entre os dois empreendimentos. Da mesma forma como esperado, com a elevação do consumo na hora de ponta, a geração da usina Paulo Afonso 4 foi elevada e, a partir das 19 horas e 40 minutos, houve um aumento na vazão turbinada de 900 para 1.200 m³ por segundo, configurando uma variação de apenas 300 m³ por segundo. Apesar dessa variação não ter sido significativa ou de grandes proporções, o que se constata é uma declinação do nível do reservatório conjugado da usina Paulo Afonso 4 e da usina Machotó. A seguir, nós apresentamos algumas informações sobre o controle de vazão. Pelos argumentos aduzidos até agora, fica plenamente aprovado que não há como negar que as duas usinas hidrelétricas têm relação através de um único reservatório, qual seja a barragem de Machotó. Ademais, o controle de vazão em regime de cheias é realizado pela usina Paulo Afonso 4, através do sistema extravasor, a qual em operação, em tempo real, se vale de um conjunto de leis de manobras para definir as configurações de abertura do conjunto das dez comportas do tipo setor. Portanto, incabível a hipótese que considera a usina PA4 como vertedouro de lâmina livre. Em seguida, apresentamos algumas semelhanças com a usina de Belo Monte. Em se tratando das considerações sobre o comparativo entre o empreendimento de Paulo Afonso 4 e Machotó com a usina de Belo Monte, não se pode ouvidar que há aspectos de semelhanças que devem ser destacados. Em Belo Monte, existem dois reservatórios, um principal e outro dos canais associados ao leite do rio e ao desvio do leite, respectivamente. O arranjo que envolve os empreendimentos de Paulo Afonso 4 e Machotó se compõe de dois reservatórios, sendo os dois interligados por canal de derivação. Por conseguinte, sendo que o reservatório de Machotó está instalado no curso do Rio São Francisco, enquanto o reservatório de Paulo Afonso 4 foi construído e alimentado por um canal de derivação. Da mesma forma que Belo Monte possui os canais de compensação e seus reservatórios operam a fio d'água, a mesma característica se perfaz para o arranjo que alberga os empreendimentos de Paulo Afonso 4 e Machotó, sem ouvidar que os reservatórios em comento operam nas mesmas cotas de controle operacional com distinção insignificante. Portanto, há absoluta semelhança entre o arranjo do complexo da usina hidrelétrica de Paulo Afonso 4 e Machotó e o complexo hidrelétrico de Belo Monte. Os dois empreendimentos são dotados de reservatórios de derivação com operação nos mesmos níveis operacionais e possuem as mesmas características de interdependência de seus reservatórios. Por isso, há que se declarar a configuração de único reservatório para o complexo da usina hidrelétrica de Moixotó e Paulo Afonso 4. Afinal, nossas considerações finais. Deixo uma mensagem aqui a todos. A consolidação dos nossos valores da compensação considerando a geração de Paulo Afonso 4 e de Apolônio Salles representa a materialidade do senso de dignidade e justiça. Muito obrigado. Convido agora o senhor Bruno de Farias Teixeira, representante da Prefeitura de Jatobá, no estado de Pernambuco, para fazer uso da palavra. Primeiramente, bom dia, senhores diretores, demais presentes. Eu não vou me alongar até porque o meu colega já apresentou várias questões técnicas e Jatobá e Glória são cidades vizinhas apenas divididas pelo Rio de São Francisco e pelo reservatório de Moixotó. Em relação às questões técnicas, apenas a Ampaçã, no processo, existem várias notas técnicas, inclusive uma manifestação do superintendente da CHESP, dando conta de que o reservatório de Paulo Afonso e o de Moixotó são interlegados por um canal e que seus níveis operacionais são idênticos. Ou seja, a operação da usina de Paulo Afonso depende do reservatório de Moixotó e, eu diria, até vice-versa, inclusive por causa da vertente do reservatório da usina de Paulo Afonso. Dito isto, adentrando a questão jurídica do processo administrativo, inclusive foi objeto da sustentação oral na última audiência pública e sustentação oral do representante do município de Paulo Afonso, alegou-se que a eliminar conseguida, através da ação judicial interposta contra a alteração dos coeficientes, atingiria o atual procedimento administrativo. E, tendo em vista, se não me engano, por esse ter sido um dos motivos que foi pedido vista do processo. Eu acho que esse ponto é totalmente ultrapassado, tendo em vista que o procedimento administrativo ora em discussão, se iniciou em 2016 e respeitou, obviamente, toda a ampla defesa, tendo notificado todos os municípios que tiveram envolvidos, que tiveram a oportunidade de se manifestar, de apresentar suas defesas, inclusive impugnando documentos, enfim. O procedimento, a ação judicial interposta pelo município de Paulo Afonso, ainda não julgada, ao meu entender, perde o objeto com o novo procedimento administrativo, já que o procedimento administrativo lá de 2011 não mais se discute. E a ampla defesa que, uma hora, foi rediscutida, eu acredito que tenha sido totalmente respeitada no atual procedimento. E apenas como forma de informação em relação à divisão dos coeficientes dos municípios envolvidos, o município de Paulo Afonso, ele hoje detém 100% dos coeficientes da usina, do coeficiente de compensação da usina de Paulo Afonso 4. E o município de Jatobá, quando dá alteração dos coeficientes, ele chegou a receber mensalmente um valor de R$ 400 mil em relação a essa compensação financeira. E, após a alteração, a realteração, ele passou a receber apenas R$ 1.500, um município que tem 40% do seu território inundado pelo reservatório de Mochotó e, consequentemente, pela também operação e pelo reservatório de Paulo Afonso 4. Então, dito isto, é claro e óbvio que há uma obrigatoriedade de aplicação dos princípios administrativos, obviamente, da isonomia, foi respeitada toda a legalidade, mas é claro e notório que há necessidade de uma redistribuição do coeficiente entre esses municípios, já que todos são atingidos pelo reservatório de Mochotó e Paulo Afonso 4, que apenas tecnicamente receberam nomes diferentes, mas que, na prática, e um leigo que, que nem eu, em relação à questão topográfica, se observa que se trata do mesmo reservatório. Dito isto, e sem mais delongas, eu requeiro pelo prosseguimento do feito com a redistribuição do coeficiente. muito obrigado. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se de minuta de resolução homologatória, objetivando alterar os coeficientes de distribuição de compensação financeira pelo uso de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica referente às usinas hidrelétricas Paulo Afonso e Apolônio Salles, otorgadas à Companhia Hídricas de São Francisco. E esse caso aqui, ele é bastante singular, pois há uma questão que está sendo objeto de questionamento judicial, que é a não intimação do município de Paulo Afonso para participar da sessão do julgamento do processo. E essa decisão está sendo questionada no STJ, e não há prazo para julgamento. Então, assim, visando superar o óbito da decisão judicial, a Procuradoria recomendou a edição de uma nova resolução com a intimação do município para participar da sessão do julgamento em caráter excepcional, uma vez que a norma da ANEL não exige tal intimação. Inclusive, foi feita a intimação de todos os municípios para a participação da reunião em 22 de novembro de 2016. ocasião em que o processo foi retirado de pauta. Porém, pelo que foi relatado, não houve outra intimação do município de Paulo Afonso para participar da reunião de hoje. E esse fato pode gerar uma nova impugnação judicial por parte do município, uma vez que a jurisprudência entende que, quando o processo é incluído e retirado de pauta com a intimação das partes, faz-se necessária nova intimação quando da reinclusão do feito em pauta. Assim, com vistas a minimizar o risco de uma nova impugnação judicial, a Procuradoria recomenda que o processo seja retirado de pauta e que seja feita uma nova intimação de todos os municípios interessados, tal como foi feito na ocasião da reunião dia 22 de novembro de 2016. Bom, senhores diretores, tem uma questão aqui procedimental que é bem levantada pelo Procurador e que merece ser analisada. Porque esse processo, como a gente relata, ele tem uma discussão judicial muito controverso por falta de intimação do município de Paulo Afonso. Nós, na ANEL, não mandamos intimação para os agentes tendo em vista que a pauta publicada era na sexta-feira e agora, em 2017, nós adotamos um novo rito e estamos publicando as pautas de reuniões públicas na quinta-feira. Então, por meio da pauta, os agentes tomam conhecimento dos agentes que os assuntos vão ser tratados e se programam para, na terça-feira, de acordo com sua liberalidade, vir fazer sustentação oral ou não. Então, como disse, pontuei no parágrafo 11 do voto, por ato de liberalidade da relatoria, a gente comunicou por meio do ofício 367, de 18 de outubro, que o processo estaria na pauta no dia 22 de novembro. Entretanto, naquela sessão de 22 de novembro, houve algumas considerações do representante da prefeitura de Paulo Afonso e o processo foi retirado de pauta, os pontos levantados foram sanados e, portanto, trouxe hoje a pauta o processo, seguindo o rito o rito normal da agência, que está, inclusive, regulamentado. Ou seja, de acordo com a nossa norma 18, aprovada pela resolução 698, ou seja, a pauta foi divulgada na quinta-feira e não foi comunicado para nenhum município, nenhum dos seis municípios, sobre a deliberação desse tema. Entretanto, o procurador pontua é uma questão que a gente pode conturbar mais ainda a deliberação desse processo. E aqui a gente tem duas alternativas. Ou segue com a deliberação, ou então eu solicito a Secretaria-Geral que redija a intimação para os seis municípios, exemplo do que foi feito no ofício 367, de 18 de outubro de 2016. E esse assunto volta para a pauta e aí eu já disponibilizaria o voto no bloco daqui a 15 dias. Eu, particularmente, pelo que eu entendi então da apoderação da Procuradoria, dado o precedente que foi noticiado lá na primeira reunião, a reinclusão, entendi, essa é a razão que o procurador está sugerindo, é uma legítima expectativa que seria novamente notificado para essa. E todo o histórico do processo que nós conhecemos, eu, particularmente, acho mais prudente essa linha sugerida pela Procuradoria. Da gente não deliberar hoje e, como sugere o relator, talvez não precisa também de novamente pautar para ler todo o processo. Eu acho que todas as partes já manifestaram nessa intimação externo, inclusive, essa oportunidade, quem sabe no próprio bloco, mas, assim, eu acho que é prudente essa linha, dado todo o histórico, inclusive, de judicialização desse processo. Aliás, foi uma das razões que a gente teve que voltar a deliberar exatamente para sanear algumas questões que a justiça entendeu, embora a gente não tenha total concordância com aquilo, tenha vício nos processos que poderia resultar na sua anulação. Agora, eu acho que não precisa aguardar um mês, 15 dias é o suficiente. Eu acho que sim. A sessão é pública e eu vou me esforçar aqui para redigir um ofício, eu estou vendo que saiu do meu gabinete, foi o 367, a diretoria, soltar esse ofício hoje ainda, comunicando a seis prefeituras que o assunto está na pauta do dia 7 de março e no dia 2 de março esse voto vai ser liberado no bloco da pauta. Ou seja, no dia 2 já estaria de conhecimento de todos o voto, que é o que eu acabei de ler, não vou alterar nada, e aí caberia as partes que acharam importante vir fazer sustentação oral. Eu e só um comentário adicionando a isso que o doutor André comentou, para quem não está muito familiarizado com o nosso processo, o fato de estar no chamado bloco tem a vantagem de que é disponibilizado a proposta do relator, do voto e da decisão. Então, todos terão conhecimento com a devida antecedência de qual encaminhamento. E a não ser que haja interesse em que esse item seja destacado para ele ser debatido, já está lá posta qual é o encaminhamento que seria dado. Só para observar que esse assunto já foi discutido e, na época, com a sustentação oral do representante Paulo Afonso, e aí sustou a necessidade de fazer um estudo mais detalhado. Eu acho que o diretor relator fez isso e eu até uma preocupação minha ao perguntar se realmente isso foi considerado e que, em sendo considerado, se atendeu às expectativas dos municípios envolvidos. A princípio, eu entendo, nós não vamos discutir, porque, certamente, na fundamentação isso seria observado. Mas, tendo em vista a situação e a forma como o procurador colocou, eu também acho que a prudência recomenda, até porque a preemência de deliberar é importante, mas, evidentemente, atropelar fatos e depois suscitar um questionamento do âmbito administrativo, o ideal é que a gente consiga resolver e aí, simplesmente, pelas duas sustentações orais, e eu particularmente conheço a região, entendo que, realmente, a linha que estaria sendo conduzida estaria sendo no caminho adequado. Portanto, eu acho que a participação aqui de todos os municípios envolvidos é muito mais no sentido de dar uma maior substância à decisão. Portanto, André, eu acho que seria salutar, não só retirar e, ao mesmo tempo, assegurar o cumprimento aí do convite aos municípios envolvidos. É, Rívio, eu acho muito bem colocado, e aqui a sessão é pública e a gente reforça esse convite aos seis municípios para a sessão do dia 7 de março. A gente já está anunciando aqui, o voto já foi lido e vou mandar o ofício, mas, eu acho que aqui atende a toda a nossa precaução em dar conhecimento a todos os seis municípios do encaminhamento da decisão, porque também esse rito burocrático conturba o processo e protela a tomada de decisão. Quanto ao mérito, não há nada que ser feito nesse período. O voto já foi lido aqui, já foi estudado, a gente está com muita segurança em apresentar esse voto. Agora, vamos então respeitar essa questão procedimental e desde já a gente já comunica aos seis municípios que no dia 7 de março, uma terça-feira, primeira após o carnaval, a gente estaria novamente deliberando esse processo, só que agora o voto já vai ser liberado no dia 2 de março na pauta que vai ser publicada pela ANEL. Então, retiro o processo de pauta. Ok, então retirado o processo de pauta, próximo item.